Bom dia, Mara. Bom dia, telespectador. No meio de tanta chuva, surge a nossa Augusta Sibela. Uma proposta inusitada. A proposta que começa a tramitar como emenda constitucional prevê que os agentes públicos ou políticos doem 20% do excedente a 10 salários mínimos dos seus vencimentos. Para quê? Para enfrentar a pandemia. A iniciativa é do deputado Jacó Jacomo, que já havia exercido o mandato, tinha ficado na suplência, esperou dois anos até que a Justiça Eleitoral dissesse que o mandato que estava sendo exigido pelo representante do PSOL era assim. E ele, provavelmente com saudade do uso de sua caneta, apresentou um projeto de emenda constitucional segundo a qual todos os poderes, inclusive municípios, ministério público, judiciário e legislativo, todos os servidores que recebam dinheiro por lá vão contribuir com 20%, 20% dos excedentes a 10 salários mínimos, alguma coisa em torno de 11 mil reais dos seus vencimentos para ações de enfrentamento à pandemia de coronavírus no Estado. é algo que é inusitado, como inusitado, é a chuva de hoje. E até amanhã.